Olá galera do Bonsai, Sul de Minas, Jogos Negra falando para mais um vídeo e neste vídeo nós vamos inaugurar o quadro Minha Árvore e Sua Opinião, ou seja, a árvore do Professor Carlão, vai ser o primeiro vídeo do nosso canal neste quadro Minha Árvore e Sua Opinião. Está muito interessante, o pessoal já mandou algumas fotos, alguns vídeos, vai ser um quadro que eu acredito que vai enriquecer bastante o conhecimento de nós como um todo, porque a gente vai conhecer a planta do outro, não vai ser uma coisa que vai ser só focada aqui na minha planta. Como o canal muitas pessoas assistem o vídeo, nós vamos também conhecer o que o outro tem feito com suas plantas. E agora vamos deixar aí a deixa com o nosso amigo professor Carlão e vamos aí dar a nossa opinião na árvore do professor Carlão, bora lá! Essa é a minha caliandra, ela tem pouco mais de um ano e eu comprei ela uma floricultura, ela tinha uns 10 centímetros só, era muita, aquelas mudinhas de dois reais, bem pequenininha. Vamos agora aí dar uma olhada nas fotos do professor mandou pra gente aqui, né? Mandou as fotos como a gente falou aí nos vídeos, né? Vamos dar uma olhada aqui, o nebari da caliandra do professor, tá interessante, vemos aqui, ó, os arames de tracionamento, o professor tem tracionado esses galhos, interessante também, e nós não vemos, pessoal, marcas de tronco também, aqui a gente vê que ele tá fazendo um ereto informal, né? Um estilo ereto informal bem interessante, eu achei interessante também, professor, a distribuição de galhos da sua planta, tá bem interessante, né? São ponto positivo, ele tem buscado aqui, nós vemos a triangulação da planta, galhos bem posicionados, interessante, parabéns, eu não sei, assim, um nível de aprendizado, né? Eu ainda vou adaptar mais aí essa questão desse quadro, minha árvore e a sua opinião, pra ter, assim, mais informações sobre a planta, sobre a pessoa, nível de aprendizado, etc. A planta ainda está em... A planta ainda está em fase de desenvolvimento, né? Então, o que que acontece? Quando nós estamos construindo o nosso bonsai, a gente tem que pensar no seguinte, a única coisa que nós vemos aqui, nessa planta, é o meu tronco, né? Ele tá bem visível, interessante, e nós vemos aqui também os galhos da planta, mas nós só vemos os galhos que saem, ou seja, o começo desses galhos que estão saindo aqui. É interessante, além disso, a gente criar uma estrutura nessas partes aqui, a gente tá vendo aqui que tem vários pompons, né? A gente precisa eliminar estes pompons, fazendo o quê? Dando pra ver também as ramificações, certo? Então, vejam bem, a gente precisa mostrar aqui, ó, uma bifurcação, segunda bifurcação, terceira bifurcação, e depois a ramificação fina. O conselho pra você nessa planta, então, professor, é isso, né? É tentar, né? A planta ainda está em fase de condução, é ramificar essa planta pra não aparecer apenas esses pompons no final do galho. É você tentar criar as ramificações, esses galhos já têm ramificações. Você estender também o tamanho da sua planta, a triangulação dela está aqui, ó, partindo deste ponto aqui, ó, né? Que é o primeiro galho de baixo, a triangulação dela está aí. Então, partindo dessa triangulação aqui, ó, subindo até o ápice e descendo, opa, e descendo até neste outro aqui. A triangulação da sua planta pra esse tamanho que ela está, seria mais ou menos isso. Mas você pode também aumentar o tamanho, né, da sua planta. Vamos pegar aqui, ó, lá no alto e descendo um pouco mais aqui. Então, nesta triangulação que formamos aqui, você pode aí desenvolver essas ramificações. Agora que eu estou olhando aqui, pode também existir uma hipótese de eliminarmos este galho de baixo aqui, ó. A gente elimina este galho, né, fica com uma visão maior do tronco até aqui, e ficamos com este primeiro galho aqui, ó. Eu acho que seria interessante também, né, a gente veria um pouco mais do tronco da planta. Então, eu acho que eu vou por aí, professor. Eu vou eliminar. Vou eliminar este galho aqui, e nós ficaremos a partir desses outros galhos. Então, eu ramificaria essa planta a partir daqui. Já que o meu primeiro galhinho já está aqui, ó, né, certo? O meu primeiro galhinho já está aqui. Então, eu iria começar essa ramificação até chegar naquele triângulo, ó. Eu iria ramificando os meus galhos até chegar aqui. Eu distribuiria também estes galhos até chegar aqui. E deixaria... Aqui nós podemos ver que este aqui parece ser um galho de fundo, ó. Ele está apontado para o fundo. E da mesma maneira, a gente distribuiria essas ramificações. E como que é, pessoal, essas ramificações, né? Deixa eu acabar aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós vemos aqui, ó, este galhinho já está um pouco reto. Como os outros galhos estão com essa curvatura para baixo, né, Este galhinho de cima, seria legal também você ter um movimento Um pouco mais inclinado para baixo, certo? E isso vai ocorrer... Este aqui parece que já está um pouco mais inclinado. E isso vai ocorrer em todos os galhinhos aí. E isso a gente vai ramificar aumentando o tamanho dessa ramificação. Quando eu falo ramificação, que eu faço aqueles desenhinhos, Não quer dizer que essa ramificação, ela é assim, né? Existem aí alguns tipos de ramificação. Eu vou deixar um vídeo na descrição, Onde eu falo especificadamente nessa questão de construção das ramificações. Que se não fica... A gente tem que aprofundar em vários assuntos aí Para poder explicar uma coisa. Mas essas ramificações não são apenas galhinhos que saem assim, né? É como se fosse uma mão. E essas ramificações que saem, os galhos que vão saindo aqui e se bifurcando, Essas ramificações, elas podem se dar em forma de leque, né? Onde começamos com um galho que sai e bifurca, e bifurca, e bifurca, e abre um leque, Como se fosse uma mão, né? Ou podemos também ter um galho, né? Essa ramificação em formato de flecha, né? Com um galho principal que sai e vários outros que vão formando ali, Esse conjunto de ramificações, né? Aqui, a gente vê a ramificação em 2D, vamos dizer assim, né? Isso aqui, pessoal, fiz endoscopia hoje, mas estou daquele jeito até agora, né? Essa mão que sai. Vamos tentar mostrar um exemplo aqui, dessa questão de ramificação de leque. Nós podemos ver aqui, neste húmus, a questão da disposição dos galhos, ó. Essa ramificação veio, bifurcou aqui, bifurcou aqui, veio aqui, bifurcou de novo. Então, a gente vê que ela é quase que uma mão, ó, né? Várias bifurcações saindo. Então, quando vamos construir aí a nossa árvore, E nos atentamos em ter aí a nossa primeira ramificação, Segunda ramificação e terceira ramificação, Depois dessa terceira ramificação, A gente faz aí o que a gente chama de ramificação fina, Que são os galhos e folhas que vão compor a copa, né? Como nós vemos aí, essa planta do professor, do Carlão, Ela tem aí seus galhos posicionados, né? Eu faria nessa planta o seguinte, A partir daí, eu deixaria minha planta crescer, Crescer bastante mesmo. Com tudo que nós temos aqui, professor, Levando em consideração aquilo que eu já falei anteriormente, Eu deixaria tudo isso aqui, ó, Opa, calma aí, Calma aí que eu errei aqui. Eu deixaria tudo isso aqui, Agora vai, Deixaria tudo isso aqui, ó, Crescer. Mas não crescer de maneira desordenada, né? É, continuaria com uma boa do bação, Se você quisesse aumentar O vaso da sua planta, Se ela já estiver bem estabelecida, Você vai fazer um transplante Para um vaso maior, E tudo isso aqui, ó, Eu deixaria crescer. Deixaria crescer bastante, Espichar esses galhos aqui, Controlando a distribuição de energia, né? Tem a parte de trás da planta lá também, né? Que cresceria para trás, Mantendo este formato Que você já vem aí Conduzindo a sua planta. E depois que ela se espichasse bastante, Controlando aí, É, A energia da planta, De vez em quando você vai lá e faz uma poda Bem mais longe, né? Do que essa parte aqui da planta, ó. Aí você vai fazer uma poda bem mais longe, Uma poda sem critério, Digamos assim, Porque esse crescimento da planta Também vai ajudar no engrossamento Deste tronco central, né? Vai ajudar no engrossamento Desses galhos Que já saem, Que já estão posicionados, Ok? E depois que essa planta engrossar E liberar, né? Todos estes galhos novos que vão crescer, Você vai fazer uma aramagem E vai posicionar estes galhos De maneira a criar essa estrutura De primeira bifurcação, Segunda bifurcação, E terceira bifurcação. E a partir daí, Você continua a conduzir a sua planta, Levando em consideração Tudo aquilo que eu falei Anteriormente. Beleza? Eu espero Ter dado um norte, Ou então Ou então eu possa aí Ter piorado A situação Daquilo que você almeja Na sua planta. Sua planta, professor, Gostei bastante dela Com sinceridade mesmo, Já é uma planta que está aí Com sua pré-definição, né? Nós podemos seguir Vários caminhos Com qualquer planta Que nós temos Nós podemos transformá-la Em outro estilo, Esse tipo de coisa. Então, o que eu faria Na sua planta Seria isso aí Que eu mostrei Para você. Mas e você aí Que está assistindo também? Deixe aí nos comentários Alguma coisa aí Que você queira Dar opinião Sobre a planta Do professor Carlão Você pode escrever Nos comentários Aqui no Youtube É meio assim limitado Não tem como As pessoas postarem fotos No comentário Esse tipo de coisa Mas se der Para você dizer algo É só você deixar aí Nos comentários Beleza? Se você quiser fazer parte Deste quadro Minha árvore E sua opinião As regras Para fazer parte Deste quadro Está no vídeo De ontem, né? Eu até falei A respeito do curso Também falei A respeito do curso Que eu lancei E no vídeo De ontem também Até eu gostaria De agradecer O curso Então um sucesso Pessoal Muito obrigado A todos vocês aí Que entraram em contato O pessoal Está animadíssimo Para o curso As regras Para participar Deste quadro Estão lá No vídeo de ontem E na medida do possível Eu quero aprimorar Mais este quadro Para que ele seja Assim Mais efetivo Beleza pura? Se gostou do vídeo Deixe seu joinha Abraço fraterno Até o próximo vídeo Tchau Tchau